O presidente da FIU Comerciários, Luiz Carlos Mota, recebeu o título de cidadão biriguense pelos serviços prestados à região. A homenagem foi realizada na Câmara Municipal da cidade e contou com a presença de parlamentares e do prefeito Pedro Benabé. A sessão ficou lotada e muita gente acompanhou a cerimônia por um telão instalado do lado de fora. É um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem fazendo na federação e que isso sirva de exemplo para outras categorias. Eu acho que é muito importante o trabalho que os comerciários vêm realizando no estado de São Paulo. São experiências que saem às vezes da esfera sindical e trabalhista e passam por uma esfera social, que é a questão de trabalho com a cooperativa educacional, trabalho com creches para mãe comerciária.